E bom, pelo menos eles já terminaram o setup. Vamos ter agora Prince of Persia, The Forgotten Sands. Desejo boa sorte, Rurner, ele vai precisar. Bom, vamos ver aí como vai ser essa Rurn. Afinal, essa franquia aqui acabou fazendo com que Assassin's Creed surgisse. Prince of Persia, no desenvolvimento justamente de Prince of Persia, surgiu Assassin's Creed. Ainda estou, Profit. Bom, já começamos aí com o Rurner já fazendo os pulos, porque sim, é mais rápido. Enquanto isso, bola de fogo na tela, momento de All Run. Basicamente, esse jogo envolve muito parkour. Os outros Prince of Persia também. Seguem também o mesmo estilo. Haja destruição já para um começo de Rurn. Está me lembrando agora o Fuar 2. E ele tenta ir mais rápido. Sim, sim. Mais rápido andando de costas. Outro personagem que, por incrível que pareça, é mais rápido. A velocidade negativa é mais rápida andando de costas do que você andando de frente é do Super Mario 64. Tanto que acontecem aqueles bugs malucos, né? Do... Justamente do Mario pulando para trás. Ele consegue atingir uma velocidade negativa absurda. Por isso que acontecem todos aqueles bugs malucos no jogo. Que os Rurners executam. E aí, para quem viu terminar o montagem, está ouvindo o que eu estou falando dos memes do Mario. Sim, eles tentaram algo novo com o jogo que surgiu em 2008. Não foi recebido muito bem. Bom, ele escapou ali a cutscene. Vai fazer mais um One Run. Um momento de tentar andar pelas paredes o mais rápido que puder. Basicamente, estamos tendo um momento mais Homem-Aranha de novo. Por que ninguém segura esse bicho? Mais um One Run? Bom, falo mais um One Run. Daqui a pouco ele faz outro One Run. Ai, meu Deus. É muito parkour. Bom, basicamente, o que a gente está vendo aí são técnicas de parkour avançadas. Basicamente, o Runner está dando um olé nos inimigos. Deixando eles para trás. Porque é mais rápido em ignorar eles. Do que você ter que enfrentar eles. Momento de alguns pulos. Mais um tecido aí sendo cortado para poder descer. E, bom, um momento escalado. E, bom, um momento escalado. Persona 4? Persona 4? Pior que eu não lembro de ter visto o Persona 4 na agenda. Mas se vai ter... Bom, eu nem sei se eu vou conseguir comentar. Porque Persona não é muito a minha fraia. Porque eu não conheço muito a franquia. Sim, o dia já começou. Já é 8h05 lá, né? Onde está sendo feito o evento lá na ESA. Enquanto aqui, para a gente, é 3 horas e 5 minutos. 5 horas de diferença. Bom, o Runner está fazendo os parkours. E haja flecha de fogo. E atira o porrada e bomba para todo lado. Nessa confusão aí que está acontecendo aí no jogo. Para um começo. Bom, então, pressionou o segundo botão para poder ativar o mecanismo. E pronto, expor mais uma cutscene. Enquanto ativou o terceiro botão. Você não pode sobreviver o fogo, então eu vou tentar sobreviver o fogo. Então, eu vou tentar sobreviver o fogo. Bom, enquanto isso, o Runner está fazendo aí a sua progressão durante... Bom, não sei se eu posso dizer como fase, né? Basicamente. E eu vou usar isso depois para pôr o outro. Eu espero que seja um bom apresentador do outro ativamento. Muito longe do pílero, mas ele ainda está chegando. E aqui, ainda mais, porque há um pílero atrás dessa pão. Eu vou pôr para ela. Um segundo. Vamos lá. Eu vou pôr para o outro ativamento, porque alguns píleres são muito fortes no outro ativamento. Bom, lá vai o protagonista pulando. Vai começando o outro climbing. Opa, não conseguiu. Vai ter que executar de novo. Agora conseguiu. Ah, de energia para conseguir fazer todo esse parkour. E bom, ele fez o carregamento do checkpoint. Bom, temos tesouro para todo lado. Há, já ouro. E é claro, mais uma vez aí, inimigos ignorados na tela. E bom, com isso a porta se fecha, né? Tem um certo tempo para se passar. Mais uma cutscene escapada. E agora começa, do nada, o chão a ruir. E é bom, simplesmente, ele entrou ali e passou pelo portal. Mais uma cutscene escapada. Mais uma cutscene escapada. Sim, eu não tenho planificando fazer esse ladrão. Simplesmente, ele viu o que iria acontecer com ele. E agora temos um poder aí de voltar no tempo. Pronto, dessa vez o runner conseguiu executar o pulo E agora estamos nos estábulos Bom, o runner usou aí a técnica de voltar no tempo para poder conseguir fazer a escalada Bom, esquipou mais uma cutscene E agora simplesmente mortos-vivos saindo do chão para atacar aí o nosso herói Mais uma cutscene escapada Outra cutscene escapada Dessa vez ele evitou ali a primeira armadilha Escapou da segunda Mais mortos-vivos Mais outra skip de cutscene E agora sim um pouco de batalha Contra o exército de mortos-vivos O runner vai usando aí justamente as espadas Para executar aí um golpe nos inimigos E vai começando aí a parte de parkour mais uma vez Momento Gore of War ali na cutscene Porque simplesmente tinha um inimigo ali brotando no chão Acabei de me lembrar do Gore of War Por causa disso Bom, voltou no tempo de novo para conseguir fazer a escalada Não conseguiu Lavar ele de novo Dessa vez foi Hora de abrir mais um portão Ou nesse caso o elevador Ativou já o segundo Isso, no caso Isso que ele está fazendo até agora No jogo É do jogo mesmo Até agora eu não vi nada assim anormal Como um bug Bom, foi uma cutscene que ele não pode esquipar As pessoas foram transformadas em pedras Bom, recomeçando o parkour mais uma vez E vai ver aí o que que... Bom, simplesmente destruiu a estátua Suspeita ali Agora sim, ele fez um bug Ele clipou ali Ele fez um clipe ali Ficou em um instante como se fosse em hora of balls Mas ele fez um clipe E agora ele começou mexendo na árvore de habilidades Esquipou mais uma cutscene Ninguém está fazendo aí agora continuidade da run Bom, ele clipou a porta mais uma vez E, bom, esquipou mais uma cutscene Conseguiu fazer o wall run Bom, ele não conseguiu fazer o movimento que queria Agora sim Mais um skip Capitcine Bom, agora temos armadilhas aí Justamente para poder atrapalhar aí A progressão do príncipe Incluindo serra na parede Bom, ele decidiu dar o download do checkpoint Vai continuar agora Porque ele ativou o checkpoint Opa, ele errou o pulo Agora foi Ih, ele errou o pulo ali Acabou sendo atingido pela armadilha Teve que restaurar do checkpoint Vai fazer agora as mesmas coisas de novo Vamos ver agora Conseguiu fazer o pulo dessa vez Clipar é atravessar Nesse caso ele atravessou a porta A porta estava fechada Ele simplesmente atravessou a porta Atravessou a parede Para continuar o jogo Ou para ir em outro lugar Então, o clipar Basicamente é você atravessar É como se você virasse um fantasma Por alguns instantes E pum Passei a parede A gente chama isso de clip Basicamente Ele acabou de executar mais um Como você pode ver E simplesmente passou pela porta Bom, passou por mais armadilhas Agora ele precisa ter cuidado com essa Sim, tem esse código do Doom Que simplesmente permite atravessar tudo Ah, que bom que esteja gostando Usar Bom, até agora O Renner tem usado os movimentos Até agora do jogo Só fez alguns Clips E agora vai Iniciando o ataque aos inimigos Mais uma vez Ele pegou e empurrou Um ali de propósito Para a armadilha Para poder matar de forma mais rápida Matou mais um Agora só falta o último E bom, ele vai carregar Para o próximo Para o último Checkpoint Sim Geralmente Geralmente Se ele está fazendo alguma luta É porque não tem como ele esquipar Porque a maioria dos inimigos Ele tem Simplesmente ignorado Bom O Renner está tendo problemas ali Para fazer um Um All Run Precisa pegar um bom Posicionamento ali Que as lâminas estejam Para poder passar Acabou infelizmente morrendo Carregou no último Checkpoint Ok Dessa vez foi Destruiu a estátua E agora ele pode fazer um upgrade Ele vai clipar No portão mais uma vez Foi Mais uma vez O chão ruindo E bom Ele vai enfrentar Pelo visto Mais um Alguns inimigos Mas Ele só matou aquele Acho que ele queria Por conta do Drop Que aquele inimigo dá Bom Mais pessoas Petrificadas Quase Ele tomou Uma Serrada Ali Bom E agora ele está enfrentando Uma espécie de boss E simplesmente Virou pedra Ele está fazendo Load Checkpoint Conseguiu clipar a porta Ou Foi atingido Ali pela armadilha Mas Decidiu Continuar Bom Para esquisar Cudson Ele Fez o load De checkpoint Bom Mais armadilhas Opa Não É só se pendurar Num certo local Bom Decidiu carregar Logo Um checkpoint Não Também não Quase E bom Mais uma vez Ele carrega O checkpoint Opa Ele acabou Tomando uma espinhada Bom No fim Ele vai fazer Do jeito tradicional Mais uma estátua Ele pode fazer Mais um upgrade O runner Bom Já aproveitou E já fez Dois Dessa linha Já na Árvore De habilidades Ele ainda pode Fazer mais Algum Pyrgo Verde Se ele quiser Bom Ele está Resolvendo um pequeno puzzle De habilidades Bom, mais um momento aí de andar pelas paredes agora Bom, ele esquipou mais uma cutscene Ele está nos portões da fortaleza agora Bom, ele vai se preparar para fazer outro clipe Conseguiu? Vou dar mais amardilhas para ele ficar passando Acabou levando muito dano ali E passou pelo portão É, pelo menos ainda bem que não foi isso daqui Porque tem armadilhas nessas coisas que basicamente poderiam matar rapidamente Bom, ele simplesmente parou o tempo ali para fazer parkour na água Sim, ele está fazendo parkour na água E ele errou o time Agora sim Vê se pode Você simplesmente fazer isso com a água Bom, ele vai carregar o checkpoint Hora de escalar Obrigado, Nozli Bom, e agora o Werner se encontra na prisão Já conseguiu fazer o primeiro clipe Ele sempre tem água ali Então ele vai ter que usar mais uma vez a questão do tempo Para poder fazer a movimentação ali na água Mas só que ele simplesmente Bom, por que não pular a parede para subir logo? Simplesmente com isso faz um skip Bom, lá vai mais uma vez Agora ele vai usar a água com plataforma Que bom, mais inimigos aparecendo Só que pelo visto o Werner vai ignorar mais uma vez Bom, com isso agora mais água na parede Para ele poder usar como uma forma de escalar Bom, mais armadilhas Mais uma vez É questão de tempo Para poder passar aí Pelas águas E agora estamos no esgoto E bom, simplesmente ele está escalando uma água que está em movimento Só que ele precisa ir logo porque está acabando Conseguiu Mais um skip de cutscene mais uma vez E deu um reload de checkpoint Mais um clipe Não deu certo Ele vai tentar de novo Não deu certo de novo Sim, o modo caos no GTA é muito doido Bom, dessa vez ele conseguiu executar o clip Está fazendo mais uma subida Está fazendo mais uma subida O caos no GTA é uma subida O caos mod é profite Basicamente Para você fazer como se fosse uma espécie de crowd control De certo modo Só que De forma bem mais caótica No caso Chaos mod Ele vai ficar fazendo coisas muito aleatórias A cada momento Fora que o chat pode te dar uma ajudada Na trollada Então O modo caos Já torna as coisas mais difíceis Se você jogar com crowd control Então nem mitiga Você pode fazer assim O chat pode dar poder para o runner Mas ao mesmo tempo Pode tirar tudo do runner Enquanto o modo caos Já torna tudo Mais difícil ainda por cima Você jogar GTA Bom, o runner passou por mais algumas armadilhas Fez o load do checkpoint Ponte Carro explodindo do nada Não é só avião Às vezes o carro explode do nada E pedrece Ficando maluco Às vezes você está andando Seu carro começa a pegar fogo Basicamente você vai rir E muito, né Bom, basicamente o runner Bom, como vocês podem ver Ele clipou o chão Por alguns instantes Bom, ele está clipando mais uma vez Eu não sei se esses clips Ele vai acabar executando Algum out of bounds Através desses clips Bom, ele errou a movimentação Que ele não era para cair Vamos ver se ele consegue acertar Errou de novo Agora foi Conseguiu fazer a movimentação que queria Com isso ele faz um skip de uma sessão Basicamente Bom, hora de passar por mais armadilhas Bom, é claro Mais inimigos na tela Bom, e agora ele está no observatório Bom, eles clipam mais uma cutscene Hora de pular na água de novo Bom, é o momento de subir Mais uma vez Enquanto paralisa o tempo Bom, é o momento de subir Mais uma cutscene Porque o jogo te dá essa opção de você Pular a cutscene O runner está sempre pulando a cutscene Porque isso ajuda a salvar tempo Na run Bom, ativou mais um mecanismo E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto, haja escalada. Esquipou mais uma cutscene, bom nesse momento ele precisa posicionar tudo do jeito correto para poder fazer a travessia, esquipou de novo a cutscene, momento quebrar vasos com Zelda. Bom, ele conseguiu fazer o pulo no momento certo. Bom, mais um corte de cutscene. Bom, de novo ele tem que passar pela água. Bom, e agora temos uma espécie de boss para enfrentar em meio a certos inimigos também. Bom, o boss está se petrificando ali de certo modo e ele já acabou com ele. Como se fosse nada. Bom, essa sessão com armadilhas você tem que ter cuidado, porque tem espetos ali no chão e você não vai querer ser espetado. Bom, ele voltou um pouquinho, pelo visto ele não tinha acertado o timing. Agora foi. E agora ele precisa descer. Conseguiu. E bom, agora ele está na sala do trono. Uma sala do trono está bem destruída. E bom, agora ele vai enfrentar um boss. Ou não, nesse caso ele simplesmente clipou ali pelo trono e deixou simplesmente o boss ali de lado. E bom, agora ele vai enfrentar o trono. Mais um momento, haja armadilhas? Meu Deus do céu. Bom, pelo menos ele já entrou no portal. O que obviamente adiciona um todo para a história. Mas isso também faz sentido porque o irmão nunca foi feito com os outros jogos. Então, como é possível? E nós temos um novo poder de Nasea. É o dash. E isso vai ser muito útil. Bom, e agora ele consegue dar um dash. Basicamente no ar. Com isso ele consegue atravessar certos espaços. Que antes ele não podia. E então será um dos meus favoritos. Opa, ele errou o pulo. Mais uma vez ele vai fazer. Agora foi. Opa, ele carregou ali o checkpoint. Bom, nesse momento o runner precisa ser rápido, né? Por conta do timing. Na hora de pressionar o botão. Senão ele pode... Se ele não pegar o... O grip ali de forma rápida. Ele pode... Simplesmente cair. E aí... E aí... E aí... Bom, agora ele está enfrentando dois inimigos que parecem um minotauros e... Eu não sei porque tudo está virando pedra. E aí... E aí... E aí... E aí... Bom, conseguiu fazer um clipe ali com sucesso o runner. E aí... Bom, conseguiu fazer um clipe ali com sucesso o runner. E aí... Vixe, ele não consegue nem retornar. E aí... Bom, ele está preso. Ele conseguiu ficar preso. Não era pra ele ficar preso ali Ele vai tentar sair Pronto, conseguiu Belo timing ali pra poder passar da armadilha Opa, exceto agora Que dessa vez ele errou Bom, agora ele vai fazendo um all run Utilizando as cachoeiras Como paredes Quanto isso eles vão aproveitar e ler as doações Bom, ele fez o load de checkpoint Mais uma vez, usou o dash Bom, agora ele conseguiu pegar o timing certo De usar justamente o congelamento de tempo Para poder passar ali Usando a água como plataforma Ele vai, pelo visto, se preparar para mais um clipe Não deu certo Vai tentar de novo Não funcionou Voltou do checkpoint de novo Vamos ver se agora ele consegue fazer o clip Ele está tentando conseguir uma posição correta Para poder executar o clipe Foi Vixe, ele carregou o checkpoint Não deu certo Ele acabou clipando E caindo para fora do mapa Ele queria se pendurar Até determinado ponto Mas não deu certo Lá vai ele tentar de novo Bom, vamos ver se ele consegue GL, GL Não foi Segunda tentativa Não foi Não foi de novo Mais um restart Bom, vamos ver Ele vai tentar mais uma vez Ele vai tentar o clipe de novo Está tendo um problema De executar justamente o clipe Espera aí que foi Conseguiu dessa vez Só precisa Opa, conseguiu desgarrar da parede Que bom É, o famoso first try Bom, aproveitou para quebrar a estátua ali Mais um dash Esquipou mais uma cena A câmera vai tentar evitar A divide section Porque você pode apenas Jumper Ahead É muito legal Não sei, isso funciona muito bem Para speedruns Ninguém vai saber Casualmente Mas É Um Expo Quando você conhece Bom, utilizou mais uma vez A cachoeira como parede Nossa, ele quase foi atingido Não ia dar tempo Por isso que ele retornou Agora ele vai tentar Bom, mais uma vez Ele vai usar a cachoeira como parede Meu Deus Haja parkour nesse jogo Esse jogo tem muito parkour Bom, agora Arquedutos Como o nome já diz Mais água Sim, basicamente Esse jogo A franquia Foi justamente o que acabou Fazendo com que Assassin's Creed surgisse Aqui é um skip Que provavelmente Todo mundo fez By accident Eu não acho que Isso é intendo Oh Não, isso não é intendo Por mim Você pode apenas Deixar esse jogo Deixar E aí E aí E aí E aí Bom, hora de passar mais uma vez Correndo pela parede E evitando as armadilhas Onde foi atingido Não, não é um campeonato Basicamente É só uma apresentação de uma run Do Prince of Persia Basicamente O que você está vendo agora É o evento da ESA De verão Que estamos Retromitindo aqui Oficialmente Na Speed Game Português Com comentários em português Para Todos poderem compreender Já que o evento É em inglês E todo o dinheiro Que está sendo arrecadado Justamente Neste evento É para poder ajudar As crianças Bom, o Runner Está agora Enfrentando vários inimigos Não Esse evento Está sendo feito Lá na Suécia Na Europa Bom, ele Iniciou ali Do Checkpoint Porque Não deu certo A movimentação Que ele queria Agora ele conseguiu subir Clipou pela porta E acabou tomando Um hit ali Infelizmente Da armadilha Bom, ele acabou Sendo atingido Mais uma vez Pela armadilha Acontece Mais uma vez Utilizando a água Como parede Conseguiu ali Se pendurar a tempo Ainda bem Esse é o Forgotten Sands Que o Runner Está fazendo Bom, mais um momento De escalada Para o Runner Preciso ter cuidado Com as armadilhas Nossa, ele quase Encostou na serra Vai carregar O Checkpoint Bom, hora De enfrentar Mais um inimigo É hora de resolver Um pequeno puzzle Meu Deus, ele quase caiu Precisa ser rápido Porque senão O efeito da água Congelada para Mais um puzzle Para resolver Onde ele precisa Alinhar tudo Mais uma vez Pronto Bom, ele simplesmente Clipou a escada Está fazendo Uma descida Contínua E bom, as escadas Simplesmente estão caindo Estão caindo agora Carregou o Checkpoint E é claro Mais armadilhas Nossa Nossa Tomou muito dano Dessa armadilha Vixe Infelizmente ele morreu Está voltando Agora não tem Ele realmente Tomou muito dano De graça Vai refazendo Tudo de novo E entra Mais uma vez No portal E agora ele consegue Fazer certos objetos Materializarem Com isso ele consegue Fazer mais Uma espécie De progressão E é claro Mais inimigos Nossos inimigos Se defenderam demais Bom, mais um boss Para se enfrentar Bom Era um boss Porque ele já Derrotou Agora só restam Apenas alguns inimigos Para ele finalizar Bom Mais um carregamento Do Checkpoint E Skip de Gutscine Bom Está fazendo o Klein Fez um materialamento Materialização Meu Deus do céu Meu Deus Ele quase encostou Nas serras Foi muito perigoso Mas ele conseguiu Fazer a travessia Conseguiu evitar Ali de ser espetado Pelas armadilhas Bom Chegou Finalmente No trono E mais um clipe Sendo feito Enquanto isso Eles vão aproveitar E ler mais Algumas doações Agora o Renner Precisa saber Muito bem Se posicionar Para poder Fazer esse clipe Já que ele está Basicamente Em Out of Bounds Conseguiu Ele está em Out of Bounds Agora Simplesmente Está atravessando Um mapa Carregou O checkpoint Pronto Isso Ele retorna Justamente Em Bounds Agora Utilizou um dash Para não ter Justamente Pulando Na terceira Água Não sei Por que Ele está deixando Os inimigos Se acumularem Bom Ele fez um clipe Mais uma vez Isso explica Por que Ele vai fazer Mais um clipe Agora pela porta Conseguiu Em Out of Bounds Aqui Estas portas São meio estranhas Então Estão Doubles Layered Eu só tenho que clicar Para uma Lair E a outra Lair Eu posso Trigger O jogo Pensar Para que ele Para o outro Para a Calora Bom Momento Que ele tem Que fazer O time Certo Dos pulos Por conta Das armadilhas Carregando Mais uma vez O checkpoint Conseguiu Acertar O pulo Advcup Cheo Pair These Holes E Wall Para Para E врем Para Espero Que E Eu vou usar isso. Opa! Conseguiu subir. Opa! O Brenner precisa ter cuidado na hora de fazer um movimento. Agora foi e não foi. Um momento complicado. Nossa, quase. Não! Bom, recarregou o checkpoint de novo. Fazer o quê? Não vai mais uma vez o Brenner executar a movimentação? Opa! Não foi ainda. Opa! Difícil, hein? Tá difícil de acertar isso daí. Opa! Conseguiu um momentinho ali. Mas não foi suficiente. Meu Deus. Não foi. Não foi. Eu acho que é um pouco diferente entre os PCs. Sim. Quando eu fiz isso no meu laptop, eu posso bloquear o checkpoint. E aí E aí Properly aim. Mas We managed. So that's good. Nossa, ele foi pego pela armadinha Ups Decidiu carregar o checkpoint de novo Bom, lá vai ele de novo Dessa vez foi Nossa, ele não conseguiu agarrar a tempo Mais um momento de escorregar Meu Deus, pensei que ele ia morrer Bom, carregou mais uma vez o checkpoint Esquipou a cutscene Hora de enfrentar uma horda de inimigos agora E é, simplesmente o boss aparece E já tá pra finalizar Bom, ele mais uma vez carregou o checkpoint Nossa, quanto inimigo Conseguiu fazer o clipe na porta Ok, eu tenho um monte de aqui Nós temos uma donation de 5 do nosso From SevenSamaban7 Que diz uh... Hello! From the french restream Ah, bonjour Uh... Congrats por ser copia de mundial Oh tá aqui Você merece o momento Uh... Don't esquece de ter o seu breakfast After essa estrada Então avance Sim, então O hotel refreço É nos awaitando Uh... E depois temos uma donação de 10 dólares de Fanmeli, que diz Bem-vindos de Holanda, obrigado, obrigado E depois temos o final, o grande, 100 dólares de Pyromancer Jack, que diz Eu não vejo o costume curto Sonic, mas eu gostaria muito, grande evento e grande causa E eles, em verdade, colocaram sua donação para o costume Sonic Nós estamos agora apenas 340 dólares longe de ver isso depois de hoje Há cerca de 5 horas de tempo, então, sim, continuem a vindo, continuem a donar E nós vamos ver o fantástico, o primeiro costume Sonic Muito obrigado por suas donações e, sim, obrigado a Pyromancer Jack por 100 dólares A porta simplesmente desapareceu ali na frente dele, bem na hora que ia fechar Ok Fez o carregamento do checkpoint Está evitando os inimigos Exceto esses Executou o dash Vai fazendo a materialização E ele errou o bolo Vai retornando Vai tentar mais uma vez Conseguiu Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que vou fazer a 360 para isso Mas... Eu tive um... O dia anterior que se eu reloado Eu acho que tem que ver como é isso que eu acho que é isso Aqui você pode esclarecer os inimigos Eu não fiz isso em um momento Bom, eu vi que o runner já vai clipar a porta de novo Eu acho que eu ainda esclarei Não do jeito que eu sei Sim, tá bom Mais uma vez recarrega no checkpoint Boa noite Isso é interessante O meu estimado era bem chato E eu tenho certeza que não iria Desculpe por isso Opa, ele quase caiu Bom, vocês estão com várias armadilhas Ele tem que passar mais uma vez Acabou tomando um hit Nossa, tomou mais um hit E agora é o palácio Mais um skip de gutscene E mais uma vez ele vai ignorar os inimigos Agora ele vai clipar a porta mais uma vez Agora ele vai clipar a porta mais uma vez Conseguiu E agora ele vai clipar a porta mais uma vez E aí E aí E aí E aí E aí E aí Conseguiu passar a tempo antes que a porta fechasse Conseguiu passar a tempo antes que a porta fechasse Mais um momento de parkour Meu Deus Ele não conseguiu pegar o timing ali Teve que carregar o checkpoint de novo Agora foi Vai se preparando para mais um clipe É, tá perto de De passar do tempo Não sei se ele vai estourar o estimate Conseguiu clipar mas Não era o que ele queria E vai tentar de novo E vai tentar de novo Agora conseguiu E vai dar um Ah Um Cheio Um Cheio Um 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 Haja lame nas serras É muita mordilha Bom, a escalada final agora Momento de fazer o parkour Na dupla cachoeira Opa, ele errou o pulo Meu Deus Ele errou o pulo Vai se preparar de novo Foi Que escalada maluca 1h22 já Será que vai estourar o estimate? Bom, ele está simplesmente ignorando mais uma vez os inimigos Meu Deus do céu é muito inimigo na tela Pulou a cutscene Mais um momento de escalada É, Spike e Bebop Aquele momento ali Expulou muito inimigo mesmo Opa Ele errou a movimentação Eu acho que ele vai estourar o estimate, gente Ele teve certos problemas durante a run Final section So, Rataj Has, like, completely Taken over And he's in his Final form And he's Ruined up a storm It's also one of the cutscenes I can't see I can't see Because it's just so epic I think he's in his I think he's in Bom Pelo visto agora é a batalha final Não, geralmente é o próprio runner Ele fala Eu consigo fazer ele tanto tempo, geralmente Nesse caso já estourou o estimate, né Porque o runner teve muitos problemas durante a run Certos clips que não davam certo Ele tinha que estar carregando o checkpoint Para fazer certas movimentações de novo Então Só isso fez ele perder tempo Durante a run Sim, exatamente No deck Aquela parte realmente foi complicada Bom, ele vai fazer mais um upgrade Beijo na árvore Beijo na árvore Beijo na árvore Beijo na árvore Bom, o jogo praticamente é um parkour simulator Porque tem muito parkour Recarregou o checkpoint Nossa, essa parte é muito fácil Se você ficar desorientado Meu Deus do céu Bom, ele carregou o checkpoint mais uma vez Esquipoca de cine Agora é hora de enfrentar o final boss Então, você pode ver que ele vai ter o final boss E aí, você pode ver que ele vai ter o final boss E aí, você pode ver que ele vai ter o final boss Bom, está aguardando os ataques para poder dar o próximo dano no boss Ele já deu metade do dano Não sei se isso importa o tempo Ele está ficando assim, ele está ficando bem, ele está ficando assim Ele vai fazer isso novamente Depois que ele será atacável Então eu vou fazer o 4º combo charge E depois, o 5º combo charge Vou colocar o inimigo aqui Ataca 3 vezes no hold Só mais um pouco E... time GG GG Passou 4 minutos acima do teammate Mas está aí, ele terminou o jogo, gente Nós fizemos Então, infelizmente, eu matei todos os inimigos Se você não matou todos eles, eles estarão aqui, naquela escena E eles realmente podem matá-los Então aqui, sim, nós restauramos As coisas ruins e agora é Malik Não sei se ele vai ser restaurado Mas, sim, esse foi o Sands Muito obrigado por assistir Eu gostei de fazer isso Nós tivemos um pouco de... E bom, as pessoas vão retornando agora ao normal Não... Obrigado por assistir É muito tarde E, sim, obrigado por assistir Bom, agora eu estou fazendo os agradecimentos Bom, agora eu estou fazendo os agradecimentos, né E, sim, obrigado E, sim Momento aí do setup Então, hora de fazer aquela pausa Já volto em alguns instantes E, sim Tchau